Ameaça física agora vale? É o tal do ódio do bem? Você está no 200 segundos, um programa de 200 segundos para a gente contar a melhor história do dia. Olha gente, é muito raro, se é que não é a primeira vez que a gente vem aqui para falar de alguém que comentou alguma postagem nossa lá no Facebook. Nós não vamos deixar de mencionar uma notícia, porque essa é a ideia dos 200, mas nós vamos incluir uma pessoa. Uma pessoa que a gente não vai nominar, porque a gente não gosta de expor pessoas, nomes, etc. Aliás, nunca esperem da gente esse tipo de coisa, tá? Mas a notícia que deixou o pessoal por aqui mais ultrajá durante a semana foi a história de que o New York Times mandou um repórter e um fotógrafo para pesquisar e registrar o local da casa do apresentador Tucker Carlson da Fox. Para quem não conhece o Tucker, Carlson é o líder de audiência da TV americana com seus comentários políticos e, claro, incomoda demais a imprensa baba-ovo-democrata de esquerda e politicamente correta. Pois bem, o Tucker Carlson já havia passado por uma dessas antes, acho que uns dois anos atrás, quando outro jornalista de esquerda divulgou o endereço da casa dele e um grupo de corajosos antifas foi lá no meio da noite, quando a esposa dele estava sozinha em casa, danificou a casa, ameaçou entrar a porta dentro e, desde aquele episódio, ele recebeu a ameaça de morte, outros vândalos voltaram na casa dele lá para fazer o que é babuí, não sabe fazer, que é vandalizar. Por essa razão, o Tucker Carlson decidiu se mudar e lá vamos nós de novo. Um outro, aspas, milhares de aspas, jornalista vai lá e decide expor a casa dele. A casa dele, a família dele, só que dessa vez a publicação, a dona da publicação, que é o New York Times, nas palavras deles mesmos, nem negou, nem concordou que eventualmente faça uma matéria sobre o tema, a casa do cara, que não é matéria de inteiros jornalísticos porcaria nenhuma, é doxing. O New York Times, em outras palavras, está ameaçando, está chantageando um jornalista. Cala a boca, senão eu exponho a vida dos seus filhos ao perigo. Bonito, né? Mas o que o cara lá do Facebook tem a ver com isso? Bom, tudo. O perfil do sujeito é daqueles que dizem que não se vê em nenhum dos lados, conhece? Que não existe nem esquerda nem direita nos Estados Unidos. Segundo ele, a afirmação de que a esquerda é autoritária e barra liberdade de expressão é tosca. E que tudo que nós falamos aqui no episódio, nem a esquerda aguenta mais. A esquerda é bobagem, apesar dele mesmo ter dito que nunca ouviu o episódio inteiro. No mesmo momento em que ele dizia que a esquerda não faz nada do que a gente falou naquele episódio, e não faz cancelamento, não faz doxing, o jornalista de maior audiência dos Estados Unidos estava sofrendo doxing a partir de uma das maiores publicações de esquerda dos Estados Unidos. Mas pra ele isso não existe. Fatos não são fatos. Fatos, gente, pra esse pessoal não importam, porque invariavelmente fatos destroem em questão de segundos a realidade meio deformada que essa turma vive. É isso aí, pessoal. Quem quiser conhecer mais notícias e coisas diferentes, entra lá no nosso canal do Telegram, bit.ly com Y, barra Telegram, ifem Bolha. Ou então entra lá no site www.saindabolha.com.br e clica no botão Follow This Podcast. Um abraço. 200 segundos.